Olá, aqui Anônimos Gourmet, sempre com você, direto do Assum, comprando os ingredientes para a receita de hoje. Olá, aqui Anônimos Gourmet, sempre com você, na boa companhia da doutora Linda, com uma receita que atrai muito, olha só o que é isso aqui, né? Coisa mais linda, né Anônimos? Quando tu olha assim, é impressionante, e isso aqui já nasce aqui, brota aqui mesmo. Eu acho que não, acho que não. Não, porque a dona Maria tá olhando e diz assim, não, disseram o seguinte, prepara-se a receita, prepara-se a receita com certa antecedência, bota a semente ali e brota. Meu sonho é uma receita dessa, uma receita dinâmica, que ela cresce por si. Mas vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá, de repente tem um... Vamos pesquisar. Vamos pesquisar. Mas olha só, Anônimos, primeiro de tudo, o cheirinho, né? Banana, né? O cheirinho de banana com canela. Imagina, imagina. Isso. Tem aquele dito popular que é uma injustiça, mas ao mesmo tempo é uma coisa verdadeira, e diz assim, ah, isso aí é a preço de banana. Banana, no tempo que banana era barata, continua tendo um bom preço, né? Sim, sombra de dúvida, é. E com isso aqui, isso aqui é a preço de banana. Eu sei que todas as receitas com banana, elas são muito saborosas, né? Pode ser uma banana caramelizada, pode ser um sorvete de banana, um bolo de banana, enfim, sempre fica muito bom. Mas a nossa torta crocante... Nosso bolo crocante, né? Bolo crocante. Bolo crocante. Bolo crocante. Nosso bolo crocante é magnífico. É surpreendente essa receita. É surpreendente. Porque veja que temos poucos ingredientes, aqueles tipos de ingredientes que nós temos sempre em casa, né, Anônimos? É, exatamente. Banana, açúcar, óleo, ovos, canela. Eu até tenho que fazer um depoimento pessoal e uma autocrítica. Porque quando a doutora Linda me trouxe, eu vou fazer um bolo crocante de... com banana. Eu digo com banana, com banana. Aí provei. Meu Deus. A gente é úmido, né? É, mas que maravilha. É fantástico, é maravilhoso. E é isso aí, essa é a nossa pauta. Crocante por fora, úmido por dentro, muito saboroso, muita fruta, pouco açúcar. Olha, espetáculo de receita. Bom, os ingredientes estão aqui e nós vamos começar a trabalhar. Olha aí, bananas. Olha essa banana aqui, você vai dizer, a dona Maria disse assim, mas olha, eles já foram mais cuidadosos, né? Olha só a banana que eles vêm. No entanto, no momento que a gente abre essa banana aqui... É essa mesmo que nós queremos, né? É isso que a gente quer, porque ela não está podre, ao contrário do que a senhora está pensando, que a senhora disse assim, agora já estão trabalhando com banana podre. É, não, pessoal. Olha só, ela está... Madura. Madura. E pode até ser um pouco mais madura, não tem problema. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui nas duas câmeras aqui, aqui, ó, com Isidoro aqui, e aqui com Renan. Olha só, olha que espetáculo. Perfeita. E nós precisamos de quatro. De quatro a cinco bananas, depende do tamanho delas, né? Então, vamos pegar essas duas que já estão bem madurinhas, vamos procurar mais maduras aqui, Anônimos. Essa aí também. Essa aqui, ó. Ó. Sabe que... Vamos pegar uma bem grandona? É uma bem grandona, vamos variar bastante. Isso. Olha só que espetáculo. Pode ser a batana caturra, pode ser a... Agora eu fiquei numa dúvida. Fiquei numa dúvida terrível. Diga. Só um pouquinho. Um momentinho. Essa é tua, então, tá? Dá licença. Muito boa. Boa? Tá. Deu? Muito boa. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, tem que estar... Tu não acha? Vou. Vou começar logo aqui a esmagar as bananas, porque senão já vi que vai faltar banana. Agora eu vou te dizer o seguinte. Eu vou dizer uma coisa. Que banana boa. Boa. Que banana maravilhosa. Então aquela banana mais madura que tá lá, pensa assim, ah, já não dá pra usar. É essa banana que nós queremos para o bolo crocante. Bom, eu vou guardar isso aqui, ó. Enquanto o Anônimos come, nós trabalhamos. Não. Eu tava trabalhando. É, Anônimos. Eu tava fazendo, fazendo, conferindo. Então, por gentileza. Então deixa eu trabalhar aqui. Esmague bem as bananas. Bem esmagadinho. E olha aqui, ó. Olha só. Que esmagar bananas com esse ritmo aí, ó. Jorge Serafim. Ah, é outra coisa, né? O pistão de Jorge Serafim voltando ao nosso programa. Sabe o que aconteceu? O que? O nosso maestro Dani teve uma divergência com Jorge Serafim. Ah, é? Muito grave. Divergência musical. Sim. Em termos de... Aquelas coisas que só os músicos entendem, né? Mas fizeram as pazes. Ai, que bom. Porque a gente gosta tanto do Jorge Serafim. Ele é tão bem-vindo aqui no nosso programa. Ah, família Serafim toda. Toda. É. Olha que espetáculo aqui. Olha, não perca, né? No Face do Anônimos tem sempre todas as receitas. Entrem lá. Procurem as receitas que já passaram passo a passo. As que virão. Maravilha. Maravilha. Não tenta sem ideia. Entra no Face do Anônimos e já tem uma ideia do que fazer. Não, e mesmo quando a pessoa tá com ideias... Anônimos Gourmet. É. Tá com ideias. Olha. Olha, o nosso Face tá bem frequentado, né? Sim. Boa. Sempre com muitas novidades. Tá. Perfeito. Então vamos deixar a banana aguardando um pouquinho? Vamos, vamos. Vamos deixar. Tá. Então vamos. Três ovos inteiros, tá? Três ovos inteiros. Olha que praticidade. Os ovos inteiros, né? Claro. Não é que... Se não a pessoa olha, tá ligando a televisão agora e diz assim... Olha aí um ovo com três gemas. Só no programa do Anônimos Gourmet, na verdade. Só três ovos. Três ovos. É isso aí. Não, o cara liga a televisão e diz... Não é que é isso. Hoje a gente tem visto cada coisa na televisão, né? É verdade. Já viu um ovo de três gemas. Olha só. Uma xícara de açúcar. Pouco açúcar, não. É, pouco é. Uma xícara é... Sim, para um bolo, né? É. E aqui começa... É. O segredo. Qual é o segredo? Bater bem. Tá, começa batendo bem o açúcar com os ovos. É. E nada de batedeira, né? Não, aqui é na ginástica. No braço. No braço. Ó, ele começa a ficar mais claro. É. Pode bater no ar. Olha aí, ó. Hein? Aqui não dá para ficar parado um trabalhando e o outro parado. Então ele bate ali, eu já dou mais uma esmagada aqui. É isso, é essa coisa fraternal da cozinha, né? Que a gente sempre procura recuperar, né? Perfeito. Olha que espetáculo. Bem misturado o açúcar com os ovos. Ah, olha aqui, isso aqui é o mais misturado é impossível. Impossível. Bom. Isso aqui é... Eu sei a história de um cara que o pessoal bateu com muita... Veemência. E começou a levantar. Ai, ai, ai. É, isso acontece. Vamos segurar. Então aqui temos... É uma lenda urbana. Temos aqui o óleo. Óleo. Né? Meia xícara. Tá? Aqui também precisamos... Aí começa a ficar mais pesado, mais grosso, ó. Olha só. E vai batendo e vai crescendo, né? Agora parece um creme já, ó. O óleo dá uma encorpada. Quer dizer, isso aqui é um exercício, é uma coisa assim que ajuda. Ajuda, ajuda a viver isso aqui. Bananas esmagadas. Ingrediente principal do bolo crocante. Bom, e aqui a gente delicadamente... Agrega. Aqui a gente tem que ver a música. A música substitui aquela veemência por uma música delicada como essa aí. Olha só que espetáculo. Olha esse saxofone. Bah, que maravilha, né? Que espetáculo, olha isso aí. Que instrumento musical perfeito, né? Ah, e o... Não só o instrumento. Quem toca. Quem tá pilotando essa máscara aí, né? Só o instrumento não nos adianta. É isso aí. Olha como fica... Já está bonito, né? Sim. Temos aí alguns pontinhos. É, mas isso aqui é da banana normal. Tem que ser banana. É a banana, né? A banana tem... Ó. É melhor. Bom, bem misturado. Bem misturado. Sempre quando a gente bate um pouco mais, a cor vai ficando mais clara, né? Vai ficando mais clara, realmente. Bom, agora vamos então agregar... Ah, agora. A farinha. São duas xícaras de farinha de trigo. Temos duas xícaras aqui. Duas xícaras aqui. O ideal sempre é peneirar, né, Anônio? Sim, claro. Vou peneirar um pouco. Vou tirar isso aqui. Ele não resistiu. Ele não resiste. Tava na peneira, tá? Já parou? Parou? Deu? Já peneirou, meu caro maestro. Ó, obrigado. Vamos misturar aqui. E o cheirinho sempre, a banana exalando. E aqui nós já temos a consistência desse... Quase a consistência da massa pronta. Parei um pouquinho. Sabe que aqui é cozinha de verdade, né? Sim. Sabe que eu fico com uma inveja quando eu fico vendo certos programas na televisão? Que não pinga nada. É tudo mágico. São cozinhas espetaculares. Mas a vida real não é assim, né? É, não. A vida aqui é a vida real. Ó. Bem peneirado. Olha que beleza que fica aqui. E agora? Misturar. Agora é nesse ritmo, assim. Vem. Acelera um pouco mais. É com um danudo azul ao fundo. Olha que espetáculo. Que beleza, né? A gente vê... A massa vai se formando, né? A massa se formando. Eu acho esse momento da cozinha, eu acho espetacular. É quando a coisa se forma mesmo, né? Que espetáculo. Ficou um pouco mais pesada, né, Anônimos? Ah, fica assim, sem dúvida. Quer provar aí um pouquinho? Vamos lá. Olha só. Ah, sim. Depois que eu amoleci a bichinha, é fácil, né? Gente, ali e tal. Então, o segredo é bater. Agora vamos para o último ingrediente da massa. Sim. Que é o fermento. Aí tem que pegar leve. Aí não pode bater com essa energia, assim. Um pouquinho de leve. Aqui temos uma colher da sobremesa bem cheia, tá? Isso. Agora, agora é assim. Dá uma misturada. Agora é. Porque a massa já está bem batida, né? Já está bem batida. Olha que espetáculo de massa que ficou. Com todos esses acréscimos, ela fica... Olha só. Olha a consistência dessa massa. Que espetáculo. E agora vamos para a forma mima. Ah, é. A forma mais perfeita. Não, vamos fazer aquele número. Aquele número de mostrar como é que ela funciona. Antes aqui. Ah, claro. Não, vamos fazer esse número aqui. Porque se a gente diz assim, alguém que está chegando agora, né? Olha aqui, ó. Simplesmente esse fundo, aquele problema terrível de desenformar, quando chega, vira um pesadelo, um filme de horror, assim. É com essa música de filme de horror aí. Aí você tem toda a tranquilidade aqui. A Multiflom, ela desenvolveu essa forma. É, isso é... Especialmente para receitas que tenham a necessidade depois, né? De desenformar. Claro, lógico. E ela tem aqui silicone. É. Que deixa ela muito firme, muito justa. Ela fica firme, é. Pode ser até um... Você pode fazer até um pudim aqui, com uma massa bem líquida, que não tem problema. Não, não tem. Ela é maravilhosa. Aqui, ó. E a garantia está aqui, ó. É. Vamos lá. Forma mima da Multiflom. Olha aqui, ó. Ela vai bem justa, né? Isso. Bem justa, perfeita. Aí, aqui está... Quer dizer, ela funciona com tudo isso, quando tem que desenformar, e funciona também, normalmente, com alguma coisa que não tem. Claro, sem dúvida. Ela tem esse... Necessariamente, não precisamos untá-la, mas... É, claro, evidente. Um pouquinho não atrapalha, né? Não, não atrapalha. Não, a rigor põe tudo aqui, não... Mas... Para ter um pouquinho mais de... Mais facilidade ainda. E aí, eu acho que é uma coisa que está na receita... Está na receita, está lá, para untar a forma. Pode ser, e não tem a... Se tiver uma forma assim, não precisa untar. Não tem a ser. Isso é uma coisa que, olha, eu vou te contar. Eu, depois de tantos anos aqui nessa bancada, eu fico pensando assim, ó. Como é importante, quando a gente tem uma receita, a gente, pelo menos quando vai fazer pela primeira vez a receita... Seguir bem os passos, né? Seguir exatamente o que está na receita. Porque depois você tem mais... Depois inventa. Você está mais entrosado com a receita, você pode inventar, né? Agora, a pessoa chegar e pegar a receita... Não, aqui, em vez de carne, eu vou botar... Jacaré. Eu vou botar um jacaré. Isso. Aí não dá, né? Em vez de banana, eu vou botar um abacaxi. Vai dar certo, tem que ser banana aqui. Olha a massa aqui, Isidoro. Olha que espetáculo. Olha que maravilha. Ela é pesada, mas ao mesmo tempo ela parece um creme. É, é um creme. Tá? Então, vamos para a forma. E quem acha, porque tem muita gente que diz assim, ah, negócio de banana e tal. Olha só com banana, que é uma fruta barata, um ingrediente muito fácil de trabalhar, entende? Mas olha o efeito que a gente já tem na massa pronta que vai ao forno. E olha, sempre muito saudável qualquer receita que tem frutas nas alunas. Ah, sim. Tem isso também, né? Aqui nós temos a base, uma fruta. É pouca farinha, os outros ingredientes são poucos. Claro. E essa receita tem aquela vantagem, nos dias que correm, de ser muito barata. Barata, claro. Porque banana é barata. Farinha de trigo, tudo. Ovos, açúcar. Também outra coisa que chama atenção, vou frisar, é pouco açúcar na massa, né? Ah, é? Mas uma... Porque a banana também é doce, né? É. E por isso utilizar também a banana madura, né? É. Porque daí ela é mais docinha ainda. Ó. Esse detalhe também não... A gente faz aqui assim, ó. Pra... Ah, já tá bem. Já tá. Ela fica... E agora... Bonitona. Agora a crocância, né, amor? Ah, é. Aqui nós temos aproximadamente uma xícara de açúcar e vamos colocar uma colher também cheia de canela. É o que vai dar o cheirinho. Perfume da... Perfume da canela. Tá. Agregar mais sabor. Já tô, já tô sentindo aqui o perfume. Já tomou conta da sala. No estúdio. E eu amei esse vidrinho. Ah, é? É. E amei essa fruteira também. Poxa vida. Só pode ter sido de um lugar. É. Casa Maria. Exato. Espetáculo. A Casa Maria está aqui nos detalhes, né? É. Tem muita coisa. Impressionante. Mas sabe que... Esse recipiente lindo preto também, né? Tem que ver o guarda-chuva, o mini guarda-chuva que eu comprei por 12,50 centavos. É. Na Casa Maria. Tá. Começou a chover, eu digo, e eu tô na rua da praia. Tá. Caminhando pela rua da praia. Eu digo, e agora? Aí eu olhei e tava ali a Casa Maria, entrei correndo. Direto. Pensei que era hoje. Pô, vou me preparar aqui. Peguei uma nota de 50 pra comprar um guarda-chuva. Guarda-chuva. 12,50 centavos. Olha aí. Que legal. Bom, como é que é que entra? Agora, ele vai apenas aqui por cima da massa e ele que vai fazer a crocância do bolo. E agora, Anônimos, forno, né? Forno. Precisamos de forno pré-aquecido, forno médio, 180 graus. Por? Forno pré-aquecido, por aproximadamente 40 minutos. Exatamente. Tá. Isso aqui vai fazer uma camada. É, pode exagerar um pouquinho, né? Parece que tá sobrando. Que espetáculo, hein? Bom, então... Forno, mais ou menos 40 minutos. E vamos partir daí para isso até aqui, senhor. É isso aí. Enquanto isso, enquanto o forno faz o seu trabalho, intervalo, voltaremos. A Britânia é uma marca que você já conhece e confia. Ela está presente na vida dos brasileiros desde 1956. Com produtos eficientes e de alta qualidade, o propósito da marca é oferecer soluções inteligentes e deixar a vida mais prática. Por isso, o multiprocessador All-in-Own BMP 900 da Britânia é o seu grande aliado na cozinha. Ele é três em um processador, liquidificador e espremedor de frutas. Vai se tornar o seu grande aliado na cozinha. Além de ser multifuncional, compacto e eficiente, ele ainda processa, corta, mistura, fatia, rala, pica e liquidifica. E para te ajudar na organização, você pode guardar todos os acessórios dentro da jarra do próprio processador, garantindo ainda mais praticidade. Britânia, em uma marca, todas as soluções. Você é aposentado? Ou pensionista do INSS e está precisando de dinheiro extra? Faça um consignado no Banrisul. É rápido e sem complicação. Voltando do intervalo, aqui é a Anonymous Gourmet. Para quem está chegando agora, olha só a maravilha. Olha que espetáculo. É o prato principal, né? É o prato principal. É o bolo crocante. O nosso bolo crocante. Isso. E o bolo crocante fica mais saboroso ainda quando a gente descobre que ele é feito com banana. Banana. O custo dele é muito agradável, né? Além da receita também ser fácil. A receita ser ótima, ser simples e olha só o resultado e o resultado surpreendente. É aquele bolinho para o chá da tarde, para o café da manhã, para um lanche, para as crianças levarem para a escola. Muito nutritivo e saboroso. Tranquilo, tranquilo. E as crianças gostam também. Não, e o outro detalhe é o seguinte. Ele, embora seja de fácil execução, simples, barato, muito barato, ele merece de repente... Ai... Olha só, olha esse violino no fundo. Uma loucinha diferente, né? Uma loucinha diferente. Olha aqui, essa louça era da minha querida avó Maria. Ah, sim. Vó Maria, olha só, a avó Maria. A avó Maria tinha um grande encanto por ela. A mãe do teu pai, né? Mãe do meu pai. É. Mãe do meu pai. Olha que legal. E olha aqui, olha só, olha que espetáculo. Ela tinha um bom gosto, né? Uma louça inglesa. Uma louça inglesa. Isso. É isso aí. E são os pequenos detalhes. As pessoas que apreciam isso, valorizam. Tem gente que não valoriza e não é defeito, né? Tudo bem, claro. Pode ser um prato descartável, inclusive, né? De plástico, sem problema. Mas aí podem pensar, ah, mas eles têm lá tudo bonitinho. Não. Isso é um pratinho antigo que tem, que a gente combina com esse aqui. É uma xicrinha antiga que só tem essa, não tem outra, né? Então vai fazendo uma composição e quando tu vê tem uma mesa super bonita. É isso aí. Pelo menos nós achamos que é bonita, né? Exatamente. Mas vamos ao sacrifício? Vamos. Chega a hora do sacrifício. E nesse momento... Ó, como ele tem a casquinha. Foi um prato, que eu falava justamente com o nosso diretor, de uma grande show, aquele grande show em Nova York. Essa música é daquele show de Nova York. Que show que eles fizeram, hein? É, ele show completamente no Central Park. Isso. Tomou conta, assim. Começou a tarde, anoiteceu. E aí, quando terminou o show, teve aquela multidão de milhares e milhares de pessoas pedindo bis. E eles, depois de muito tempo, voltaram. Aí foi um delírio. Cantaram mais três músicas. E aí, aplausos e tal. Saíram. Com tanta propriedade, eu acho que tu estava lá, né? Modestamente. Eu estou entendendo, assim, é muito detalhe, né? Modestamente. Aí aconteceu o seguinte. Deram bisque, que o povo pediu. Aliás, deram três músicas de bisque e foram embora. E aí o povo começou, aquela multidão, milhares e milhares de pessoas a pedir o tris. Nossa! E eles voltaram. E eles voltaram. Mas que músicas também, né? Ah, tá aí. O maestro está nos brindando com, sabe, o Gerfunkel, né? Olha só que espetáculo. E esse bolinho, ele merece também um cafezinho. E, aliás, essa música que você está ouvindo... Sobe o som, hein, maestro? Opa, só. Essa música foi a música básica do show. E agora, vamos ao sacrifício, ao som. Parece que eu estou me sentindo no Central Park. Ai, que legal. Mas garanto que lá não tinha esse bolinho de... Não, não tinha não. Lá era amendoim e só. Vamos lá? Vamos lá. Ai, ele está lindo. Olha aqui, ó. Que espetáculo, hein? Hum! Hum! A crocância, a casquinha de cima, com a umidade dele, é perfeita. Aliás, o nome é muito próprio, né? Uhum. Bolo crocante, né? Uhum. Ele realmente, ele é crocante, ele é quebradiço, assim. E o sabor é fantástico. Maravilhoso. Por falar em sabor fantástico, BBQ Brasil. Hoje, com a Cris Flores e o meu querido amigo Bertolas. Ah, um abraço. Que já esteve aqui, já esteve brilhando aqui. Não perca, é uma atração do SBT fantástica. Imperdível. E imperdível também é esse aqui. O nosso bolo crocante. Desculpe, Bertolas, mas deixa eu puxar da mesa aqui. Eu acho que para o BBQ Brasil, essa sobremesa aqui é ideal. Um abraço, Bertolas. Bertolas, seguidamente assiste o nosso programa. Nós assistimos ele, né? Esteve nos visitando em Porto Alegre. Sim. Como os dias encontrei, grandes abraços, nos lembrando. Esteve aqui nessa bancada. Bancada. Esteve nessa bancada aqui. E disse assim, quando é que tu vai fazer uma galinha escabelada de novo? Um prato maravilhoso, né? Famosa a galinha escabelada. Famosa, famosa. Aliás, estão pedindo muito a volta da galinha escabelada. Vamos lá, né? De repente nós vamos anunciar aí. Reformular. A volta da galinha escabelada. Bom. Bom, é isso aí. É, né? O que mais que nós podemos dizer? Voltaremos! Voltaremos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri